É, meus amigos, vejam aí o que aconteceu, vejam o que os 11 capa pretas fizeram na tarde dessa quarta-feira 10. Pasmem vocês, eles aumentaram o próprio salário. De 39 mil, que é o salário que eles recebem atualmente, eles vão passar a receber 46 mil reais, meus amigos. O impacto será de 26 milhões nos cofres públicos, meu amigo. Enquanto o salário mínimo do pobre coitado sobe 100 ou 200 reais, o salário dos ministros vai subir 7 mil reais, meu amigo. Uma discrepância. Eles se acham deuses. O pior vai ser o efeito cascata, onde vai aumentar também o salário de outros juízes, meus amigos. Num país onde tem 33 milhões de brasileiros que não tem o que comer, meus amigos. 13 milhões de desempregados, meu amigo. A covid ainda não acabou e ainda tem essa varíola dos macacos, meu amigo. A proposta vai agora para o Congresso Nacional e depois para ser sancionado pelo presidente. Vamos ver se o presidente vai sancionar, né? Não existe, para vocês terem uma ideia, não existe mais empatia desses ministros com a população mais pobre, meus amigos. Eles não querem saber do povo, não. Enquanto eles brincam de governar o país no lugar desse presidente frouxo, que homem frouxo. Vejam só, dos mais de 20 mil processos que aguardam para serem julgados no STF, 3.800 estão empancados na mão do presidente da corte, Luiz Fux. Enquanto o ministro Edson Fachin acumula 2.900 relatorias, meus caros. Milhões de processos estão parados à espera de decisões do Supremo e do STJ. Para vocês terem uma ideia, dos processos que existem hoje, o Supremo levaria quase uma década para liquidar todos os recursos, meu amigo. Enquanto que se o PSOL, PT ou PDT, esses partidos comunistas entrarem com a ação agora contra o presidente da república, eles o julgam na hora. Isso é uma vergonha grande para a nação e para o povo brasileiro. Deus me livre.